Fala aí galera, aqui fala o ChacoCH, e agora estou falando baixo, agora porque eu estou sem fôlego E está de madrugada aqui, então é melhor que nem... Nossa senhora mano, estou morrendo do coração em período quenho que apareceu aqui, mas estou morrendo do fome, meu Deus do céu Ué, a gente está no modo progresso aqui, eu estou com dash, fala aí dash Oi gente Estou morrendo do coração aqui mano, meu Deus do céu Mano, galera, vocês não vão entender, o Impírito Green estava correndo atrás da gente, que nem louco Mano, foi tipo muito, nossa mano Gente, está gravado, antes de eu começar isso mano, o Perdeuquim apareceu do meu lado como um ninja da sombra, como um capiruto Aí ele apareceu e eu quase morri, mano, meu coração veio do louco Antes de a gente começar a gravar velho Mano, começou, a gente estava desentado, a gente estava deitado, do nada apareceu um juvenil reggae, a gente correu assim, a gente só viu o Impírito Green vindo, mano, a gente falou, f*** eu mano, corre Berg, olha o bicho vindo, moleque Foi, nossa senhora mano Mano, ai meu coração cara, ai meu Deus do céu Berg Ah, seria isso que você, ah não, ainda bem, eu achava que ele estava vindo pra cá Tô com medo de beber água, mano, o Perdeuquim vai me faltar Eu também mano, olha, isso aí é amigo do Guerreiro velho, Raptor não é mais aceito nesse jogo não Eu acho que Raptor tá, traz, azar, não sei Vai meu Deus do céu, ai 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 meu Deus do céu 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 É um fracassado Você morreu, você morreu, você morreu Não É louco Mano, esse vídeo vai ser Morendo com dashes Em T-I-Z Parte 1 Vai dar merda Volta aqui mano, eu sou macho alfa Volta aqui, eu tenho que ficar na frente Eu sou macho alfa Eu quero ficar na frente pra você ficar atrás Pra você pegar primeiro Eu quero ficar na frente pra você ficar atrás Mano, toda hora você falar macho alfa Eu lembro de alguma pessoa Saco Saco Deixe comigo, deixe comigo, vou te morder Ele morreu Mano, eu lembro de... Mano, não é suficiente pra ajudar na hora da desespero Mano, vai dar merda Vai dar merda Para, para... Ah não, é um... Nossa, mano, é um perito pra viajar Eu quero ir Não tem hiper, o que? Não tem hiper? Não tem hiper? Sério isso, não tem hiper? Eu falo hiper Eu falo hiper e hiper Tem um guerreiro aqui Onde? Ai, rabo, rabo Ai, caralho Rabo, rabo, rabo Rabo, mano Corre Chega Ah, não tem... Ai, velho, não tem hiperidocrino Ai, que delícia Ah, ele vai estar dentro do lago, né? Então Mano Vai te conferir, né, mano? Te conferir, né, velho? Tá lindo Eu tô pensando que ia sair um carro aqui dentro do... Tá sujo pra cacete, né, mano? Tá tudo cheio de... Negocinho, mano Tá lindo Eu pensei que ia sair um carro aqui dentro do lago Porque ali é um carro Meu Deus Mano, o Imperador Green só foi lá Mato Mano, sou macho alto Sai daqui Com licença, sou macho alto Ô macho penudo Mano, ele não nos viram Não nos viram Não nos viram Vamos ficar atrás da árvore aqui Não nos... Olha o que eu falei Não nos viram Falei certo Mano Mas naquela hora eu tinha falado errado Eu vi um carro no vidro maior rápido Eu achei que era... Eu só vi ele matando Mano, você sabe por que eu sou chato? Não Hã? Como assim? Olha isso aqui então Não Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui Sem o Imperador Green está parado Ele está de boa Eu estou pulando aqui Véio Ah não, não nos viram Ah não, não está de boa, está de boa Pode sentar aqui, ó Aqui não Calma, eu vou É que aqui está muito longe Eu quero ficar... Está muito longe como tu viu Onde está o Carno e o Imperador do Quinto Para eu ficar seguro Opa Ah não, ele vai matar o Sixo Minas A treta, mano, a treta Vem aqui para filmar a treta, mano Cadê a treta? Eu estou sentindo uma treta Cadê a treta, mano? Ali disse que alguém nos encarnatado, mano Estão se encarando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eu estou cego Olha lá Eu estou cego nos olhos, eu estou vendo Nossa, então vem aqui, mano Vem mais para frente, velho Não tem perna, não? Não Ah, os dois ali Os dois ali Os dois ali Os dois ali Vai treta, hein Vai treta Mano, você está loucão, velho Treta logo, mano Eu vi ele rugindo com agressividade Eu não vi ele O cara está bebendo água, velho Estressar um pouco aqui Meu Deus, velho O hiper atrás O quê? Agora que eu tinha visto o Sushomin Não é um cego mesmo Beber um pouco de petra aqui Mano Quando eu vi o carnotal, não ouvi, não falei Agora Estou fumando um todinho aqui, velho Aqui? Você foi uma nescau ou todinho? Todinho, né, velho? Está tirando É porque você fica tão maluco Tem que ser a marca da vaca, velho É zica, né? Mano Ai, caraca Para com isso, velho Galera, a gente está tentando Sobreviver no mundo do Imperio do Cristo Você está aqui? Estou Onde você está? Não sei Onde você está? Tem um susto ali Mano, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Não dá aquele joinha Valeu Falou